Como você pode ver nesse vídeo aqui, o meu CPC, ele tá em torno de 22 centavos, tá? Eu vou até atualizar aqui pra você ver que essa campanha aqui, ela é verdadeira, tá? Não tem nada editado, ó, tô atualizando aqui, não vou cortar o vídeo. Você vê aqui que, ó, continuou o CPC de 22 centavos, beleza? Essa campanha aqui, ela é uma campanha que ela tá ativa a nível de CBO, tá? Ela teve 3 vendas, eu gastei 42 reais, tá? Aproximadamente, voltou 444 reais, um retorno de 10. Então, assim, é um retorno extremamente bom para uma campanha que tá investindo extremamente pouco, tá? Nessa campanha específica, eu tô investindo 12 reais por dia, tá bom? Ó, você pode ver aqui que a gente teve 118 cliques, 192 pessoas que, de fato, visualizaram a página, tá? Teve um leve delayzinho aqui, mas não tem problema. Aqui ele tá falando como carrinho. Por que ele tá falando como carrinho? Porque eu adicionei uma página antes da página do checkout, tá? Isso foi um teste que eu fui ver quantas pessoas iriam sair ali. Eu coloquei essa página para pegar o número do WhatsApp das pessoas. E, de fato, deu certo, tá? Aqui foi uma configuração que eu fiz através do Pixel. É uma estratégia que ninguém tá usando, eu tô validando. E ela ficando tudo certo, eu vou colocar ela na atualização que eu vou fazer no meu treinamento. Se tiver interesse, clica no primeiro link aqui na descrição e nos comentários, beleza? E aqui, continuando, a gente teve três finalizações de compras e três compras, tá? Estratégia para ter esses resultados com baixo orçamento, tá? Que é o intuito que eu sempre trago aqui para as pessoas tentar fazer você vender com baixo orçamento e ter um bastante retorno e ir multiplicando aos poucos. Nesse vídeo eu vou explicar como você pode fazer para ter um CPC extremamente baixo, tá? É uma coisa que poucas pessoas se ligam. Ela é uma métrica secundária, sim, mas é uma métrica extremamente importante para que tu consiga ali atingir mais pessoas. E quanto mais pessoas tu consiga atingir, mais pessoas vão entrar na tua página de venda e, por consequência, ali você vai vender cada vez mais, tá? Então, CPC é extremamente importante, tá bom? Você pode ver aqui. Vamos dizer que meu CPC fosse de 50 centavos. Com certeza absoluta, eu teria metade disso aqui com o mesmo investimento. Então, ao invés de fazer três vendas, às vezes eu ia fazer uma venda só. Então, você vê como o CPC é importante para que tu consiga ter vendas a um custo extremamente baixo, tá? E aqui eu vou te falar alguns motivos que fazem o teu CPC ser alto e também eu vou te mostrar o criativo que está aqui dentro dessa campanha, tá? Eu vou fazer passo a passo aqui na tela do computador, tá? Para você simplesmente copiar e colar. Então, eu peço o teu comprometimento para tu prestar muita atenção nesse vídeo aqui, tá? Porque vão ser vários detalhes que se você não se ligar, acabar pulando o vídeo, você vai perder e você vai ali acabar não dando certo, tá? Então, presta muita atenção. E aproveita também e já se inscreve no canal para tu não perder conteúdos como esse aqui, sempre no intuito de te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Você pode ver aqui que eu tive um custo por compra de R$13,00, tá? Muitas pessoas ficam nessa dúvida. Pô, será que eu consigo vender com baixo orçamento? Sim, é totalmente possível. E aqui agora a gente vai saber os principais motivos que fazem o CPC ser alto. O motivo número 1 é o motivo do leilão. Se tu está num leilão alto do Facebook Ads, por consequência, você vai pagar mais num custo por clique. Se tem uma pessoa ali investindo R$10.000 por dia ali e você está no mesmo leilão daquela pessoa, o Facebook, claro, vai priorizar o anúncio que tiver uma experiência melhor, mas com certeza a pessoa que está investindo mais, ela vai pegar uma fatia maior das pessoas e por consequência ela vai aparecer mais para as pessoas e com isso você vai ter um CPC um pouco mais caro. Então, sempre é importante você procurar leilões que estão ali totalmente atrativos, que vão te ajudar a ter um custo por clique cada vez menor, tá? O segundo motivo é o CTR, tá? O CTR nada mais é do que a quantidade de vezes que as pessoas veem o teu anúncio e clicam. Você pode ver aqui nesse anúncio que o CTR está quase em 3. Ele é um CTR bom, tá? Geralmente aqui a gente consegue CTRs maiores, mas é um CTR bom na média do mercado, tá? Geralmente a média do mercado a galera consegue entre 1,5, 2, então está acima da média. Outro motivo que ajuda bastante o teu CPC ser um CPC caro, no caso, é o público. Se você está num público extremamente limitado, um público extremamente pequeno, o teu CPC tende a ficar mais caro. Então, presta muita atenção nesse detalhe, porque se você está num público ali, geralmente de um público de remarketing, o público é menor, então você vai gastar mais para atingir aquelas pessoas e você atingindo mais, por consequência o teu CPC vai ser caro. Mas não necessariamente porque o teu CPC está caro, é porque é uma campanha que não faz sentido você continuar, tá? Por isso que é importante você saber analisar todas as métricas como um todo. O CPC, sim, é uma métrica importante, mas ela não é uma métrica principal que você tem que analisar. Agora eu quero te mostrar como que eu fiz para chegar nesse CPC. Para essa campanha específica, ela é uma campanha do nicho de marketing digital. Eu sei que muita gente tem dúvida de como anunciar para nicho de marketing digital, e esse aqui eu fiz para testar e está dando bastante certo, tá? Esse aqui é um produto que eu estou testando como afiliado, tá? Você pode ver aqui um ROI bem legal, bem interessante. Eu não vou montar a campanha específica como um todo, tá? Mas se tu quiser aprender a como montar uma campanha assim que converte muito, eu vou deixar aqui no card, que é um vídeo extremamente importante para você ver. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar apenas o criativo que eu fiz, que é um dos motivos que está fazendo eu ter esse CPC baixo, tá? Porque olhando em consideração aqueles três pontos que eu falei, nesse caso específico eu estou utilizando um público que praticamente quase ninguém usa, tá? Eu ensinei esse público dentro desse vídeo que eu vou deixar aqui nesse card aqui. Ele é um público que praticamente quase ninguém usa, e por isso eu estou conseguindo ter um leilão totalmente barato, poucas pessoas estão ali anunciando junto comigo, e também ali é totalmente com criativo bom. Um dos pilares aí faz eu ter esse curso por clique baixo, tá? Nesse caso eu não vou te mostrar o público, se você quer saber como eu criei esse público, vê aquele vídeo que eu acabei de falar, mas eu vou te mostrar o criativo. Então vamos lá para o Canva. Aqui no Canva, não vou ter muito segredo, tá? A gente vai criar aqui uma página em branco, tá? A gente vai criar aqui com as dimensões de 1080x1080. A gente vai no Google, e aqui no Google a gente vai colocar carteira vazia. Vamos imagem, pode pegar essa aqui mesmo, a gente vai salvar essa imagem aqui, tá? A segunda imagem que a gente vai usar é o homem triste. Vamos pegar essa imagem aqui, tá? E a terceira imagem a gente vai colocar como homem feliz. Homem feliz com o dinheiro. Vamos pegar essa primeira imagem aqui, tá? Agora vamos subir essas três imagens aí lá para o Canva. Já aqui no Canva, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em elementos. A gente vai descer até aqui embaixo, em grids e see all. Aqui eu vou usar um que geralmente aqui dá bastante certo, tá? Deixa eu procurar aqui. Então agora a gente vai arrastar as três imagens. A primeira imagem a gente vai colocar aqui. A segunda imagem aqui. E a terceira imagem aqui, tá? A gente vai pegar as três imagens. Vamos abaixar um pouquinho ela. Vou te dar uma sacada bem interessante que poucas pessoas fazem, que é o quê? Você mexer na imagem. Você vai clicar aqui em spacing, tá? Dá uma leve mexida aqui, ó. Para dar só essa leve distanciamento, tá? Agora a gente vai clicar fora, clicar só na imagem. Editar imagem e a gente vai aumentar a saturação da imagem. Porque com isso você vai chamar mais atenção, tá? Você vai fazer isso com as três imagens. Uma segunda imagem aqui. Aumentar a saturação. Essa aqui também aumenta a saturação. Beleza. Aqui de fundo é legal a gente colocar uma cor que faz bastante sentido e vai chamar atenção dentro do Facebook Ads. Porque muitas pessoas ali estão simplesmente navegando o feed. Elas não estão ali para ver um anúncio. Não estão ali para comprar. Então você tem que chamar a atenção dela. Ela quer ver as pessoas. Ela quer ver a fofoca. Ela quer ver a vida dos amigos dela. O cachorrinho, enfim. Então você tem que chamar a atenção dela. E com isso você vai colocar um fundo que chama bastante atenção. Eu gosto bastante de usar o vermelho. Tá? Então vamos primeiro colocar o vermelho. Você viu como já deu um a mais aqui. Tanto a saturação, quanto aqui a carteira e quanto aqui também o homem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui de novo em elementos. Tá? E vamos escrever seta. Vamos usar essa seta aqui. Vamos mudar a cor dela. Vamos colocar, sei lá, um amarelo. Deixa eu ver se combina. Tá legal. Então a gente vai simplesmente rotacionar. Vai colocar assim. Acho que um roxo vai falar mais a atenção. O verde. Legal. Gostei do verde. Beleza? Agora a gente vai criar. Colocar um quadrado. Pode pegar esse aqui mesmo. E vou colocar bem aqui em cima. Vamos colocar um texto. E vamos escrever. Nova profissão revelada. Vamos diminuir aqui. Para ficar legal. Colocar na cor branca. E vamos dar um ênfase aqui na parte de profissão. Esse criativo é exatamente o criativo que está naquela campanha, tá? E assim, se você está tendo muita dificuldade em vender através do Facebook Ads, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que eu vou te ensinar como você pode fazer ali para você faturar de 5 a 10 mil reais por mês, tá? Todo santo mês e você aos pouquinhos ir escalando o teu negócio, tá? Eu aconselho fortemente que tu assista esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar e você vai conseguir ali mudar sua vida através do marketing digital, tá? Então, se tu curtiu esse vídeo aqui, deixa teu like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis!